O novo príncipe de Cambridge deixou o hospital na terça-feira nos braços de seus pais, William e Kate. O bebê, que ainda não tem nome definido, foi apresentado à multidão de fotógrafos e jornalistas que aguardavam seu nascimento há duas semanas no local. Os pais pousaram sorridentes com o bebê, que nasceu com um peso de 3,8 kg e que, segundo o pai, se parece com Kate. O primeiro neto do príncipe de Gales e o terceiro bisneto da rainha Elizabeth II da Inglaterra vêm ocupar o terceiro posto na linha de sucessão à coroa britânica, após seu pai e seu avô, o príncipe Charles. O bebê real, como tem sido chamado pela imprensa, recebeu uma enorme atenção da mídia. Após a breve apresentação, os duques se dirigiram ao Palácio de Cassington, sua nova residência oficial, onde passaram a noite ao lado do filho.